Música Iratem Pobadac, Governo Serrari Laboratório Nacional Vice-Ministro Comércio na Indústria Hateten, Governo identificou na FATIN Iratibar, onde constrói Laboratório Nacional, onde Iratem Pobadac se estabelece onde raloteste para o produto Rai Laran, no produto SILADB importa-se estrangeiro. O processo de estabeleção, Laboratório Nacional, onde Iratem, no produto é correcto. Mesmois que o presidente, que o presidente, é um compromissão, onde se faz o nosso trabalho como a FATIN, onde se faz o nosso trabalho que apreste o nosso trabalho, onde se faz o nosso trabalho. Isso não complica essa situação agora. Mesmois que o presidente, como eu, o conselho a FATIN, a reunião do nosso trabalho, para o ensinar essa fatiga para estabelecer uma laboratória. Mas os laboratórios não estão estabelecidos, depois estão fazendo certificação. Quando eles estabelecem o laboratório, eles têm que ter certificação internacional. E aí eles estão fazendo isso, mas quando eles estão fazendo isso, é importante, mas eles estão estabelecidos. Depois eles convidam a isso para fazer certificação internacional. E aí eles estão identificando a fatiga, eles estão em Tiber, e aí eles estão fazendo isso, quase eles estão fazendo isso similar. Então eles estão fazendo isso para utilizar fatiga, eles não estão em Tiber, eles estão fazendo isso para o Centro Logístico Nacional, eles estão fazendo isso. E aí eles estão fazendo isso para fazer um serviço de serviço de saúde. Para que eles estão fazendo isso, eles estão estabelecendo um laboratório que eles estão criando. Antes de ir em Tiber, a empresa distribuidora Perisos LDA lamenta que o governo liu-liu com a autoridade de inspeção na fiscalização de atividade econômica e sanitaria no alimentar Instituto Público. Também o teste de rumo com a amostra FOS com marca Manu Vitoria. Talvez declara com o público que a FOS refere a essa qualidade. Luciano Ambral, Antoninus Malay, GMN. Obrigado. 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 Obrigado.